Salve, salve corredores! Hoje o tema do vídeo é treinamento online ou treinamento à distância. Eu vou responder a três perguntas em 565 tópicos. Não, não, é mentira, é brincadeira. É rapidinho, vamos lá. Primeira pergunta vai ser, funciona ou não? Pontos positivos e negativos e pontos relevantes desse tipo de treinamento. Então fica ligado aí, aproveita enquanto entra a vinheta aí e se inscreve. Se inscreve aí no canal, todo dia tem um vídeo sobre corrida aqui no canal do Programa Fôlego. Fica ligado aí, vamos lá! Primeira, funciona ou não funciona esse tipo de trabalho? Olha, para ser sincero, há uns 10 ou 15 anos atrás eu achava muito difícil que isso desse certo. Ou para uma pequena parcela de corredores funcionaria, para outra parcela muito grande não funcionaria. Hoje é justamente o contrário, com a popularização do relógio GPS, você consegue controlar muito melhor a corrida do seu aluno. Então, com esses dados, mais a opinião subjetiva dele, você consegue controlar o que ele está sentindo no treino. Lógico, a experiência do treinador também conta, né? Você consegue avaliar todos esses pontos e direcionar um treinamento mais ajustado para cada corredor. E a chance disso dar certo é muito maior. Então, é muito parecida com a chance de dar certo de um treinamento presencial, por exemplo. Então, o trabalho funciona assim. Hoje em dia, muito mais do que foi no passado. Vamos lá, segunda. Pontos positivos e negativos. O primeiro ponto positivo e o mais importante, talvez, é que você tem flexibilidade de horário. Ou seja, você tem um treinamento orientado por um profissional e você faz ele na hora que você puder. Essa é a maior vantagem do treinamento à distância. Se você mora numa cidade pequena, talvez não tenha grupos de corrida, talvez não tenha um professor que você está buscando. O professor que você quer treinar está em outro lugar. Também é uma vantagem. Você pode treinar com esse cara, sendo orientado à distância. Certo? Ponto negativo do trabalho à distância. Você não consegue corrigir técnica. Difícil, nem filmando, porque o aluno quando sabe que está sendo filmado, ele corre de outro jeito. Então, não funciona. Outro ponto negativo, você não consegue adotar plano B durante o seu treino. Você começou a correr, viu que não está conseguindo atingir aquele objetivo do treino? O professor, no momento, quando o professor está ali na sua frente, ele fala, vamos mudar, vamos fazer desse jeito. A distância não dá, você vai corrigir só num próximo momento. Ou você vai ter algumas dicas que ele vai te passar para você corrigir quando algo acontecer. Mas ele não consegue cravar tudo, né? Então, é uma desvantagem do treinamento à distância. Pontos relevantes nesse tipo de trabalho. Lembra que no vídeo anterior, se você não assistiu o vídeo anterior, assiste porque eles se complementam. É o como você encontra um professor para trabalhar em grupo. Naquele vídeo eu falei que era melhor você ter um professor inexperiente ou com pouca experiência do que não ter. Presencialmente, isso até resolve. Dependendo do seu objetivo. À distância, você tem que ter um professor com experiência. Isso faz muita diferença porque ele está usando só números e as suas percepções subjetivas para ver se o seu treino está funcionando ou não. E a experiência dele vai contar muito nessa hora. Então, é importante que seja experiente se for trabalho à distância. Outro ponto importante do trabalho à distância é que o treinador faça o treino voltado para você. O treinamento é individualizado? Você sabe que o treinamento é individualizado se o professor está acertando nos treinos. Se o treino está muito difícil, a sequência está muito difícil, você fez um treino e o outro você não conseguia quase andar e estava lá para você fazer um monte de quilômetro, é muito provável que o treino não foi feito pensando em você. Foi feito de forma geral. Já tinha uma planilha pronta. E aí, planilha pronta não serve nem à distância e nem presencial. Porque você pode ter o professor ali na sua frente, mas que ele orientou o mesmo treino para o grupo inteiro sem colocar pontos onde cada um tem que enfatizar alguma coisa, dependendo da característica da pessoa, o treino está generalizado e ele não vai dar certo para todo mundo com certeza. A distância é a mesma coisa. Então, o treino tem que ser feito para você e você vai perceber isso se você não estiver conseguindo seguir os treinos. Se estiver muito difícil, se você estiver cheio de dor ou se estiver fácil demais, também não foi feito para você. Você tem que ajustar isso com ele, com o seu treinador, se comunicando com ele, passando os números do treino anterior, o que você sentiu e assim ele vai ajustando os próximos. Isso é um ponto muito importante no trabalho à distância, você tem que prestar atenção nisso para saber se ele vai dar certo ou não. Último ponto relevante desse tipo de trabalho, ele serve para algumas pessoas e não serve para outras, lógico, como todo trabalho. Ele serve muito bem para pessoas que têm motivação para sair e treinar, mesmo que sozinho ou qualquer hora que for. Ele não serve para pessoas que precisam ter um grupo para motivar o cara a ir para o treino. Se o cara está desmotivado, se ele não tem horário, ter horário fixo é bom, mas se o cara não tem horário fixo, ele pelo menos tem que ter vontade. Aí ele sai e treina, beleza, isso é bom. Se o cara não tem horário fixo, mas também não sai, aí fica difícil. Aí o treinamento à distância não vai servir porque o cara não vai fazer. Ele não serve para quem está lesionado. Para quem está lesionado tem que procurar um fisioterapeuta e depois procurar o professor. Se você está treinando e sentindo uma dorzinha ou outra, talvez o professor ali no momento do treino consiga falar, dá uma alongada aqui, vê se resolve, faz isso, faz aquilo. Não resolveu, aí físio. A distância é muito difícil fazer isso no momento do treino, então vai ser difícil essa orientação. Não serve treinamento à distância para quem está lesionado. Tem que tratar primeiro. Lembra, de novo, a maioria das pessoas não tem treinador. Talvez as pessoas que estão assistindo esse vídeo estão procurando pontos relevantes para saber se vale a pena esse tipo de serviço ou não. Se você já faz isso, deixa um comentário aqui, fala o que você acha de relevante, o que você acha importante ter no treinamento à distância. Vai ser muito legal, vai ajudar outras pessoas a talvez encontrar o seu treinador e correr com mais segurança, com mais objetividade e com mais prazer, porque ser professor envolve tudo isso. Outro ponto importante, o treinamento à distância funciona para iniciantes, tanto quanto para avançados, para quem já é experiente na corrida? Funciona, desde que o professor monte os treinos direcionados a você, pensando nas suas características, no seu condicionamento, no seu objetivo, na sua rotina também de treinos. Mas eu falei que não dá para orientar a técnica, a distância. É verdade, mas é melhor você ter um treinador que oriente o volume e a intensidade dos seus treinos, a regularidade que você vai fazer os treinos, que avalie se você está sentindo dor ou não, se o seu batimento está adequado ou não ao treino. É muito mais importante do que ele está vendo a sua técnica de corrida ou não. Então, se você mora em uma cidade pequena, por exemplo, e quer contratar um serviço à distância, vale a pena, porque ele vai avaliar um monte de coisa e não vai conseguir avaliar a técnica. Mas isso é menos importante nesse momento do que você ficar correndo a esmo, volume, intensidade, fazer do jeito que você acha certo e se lesionar em pouco tempo. Então, vale a pena sim, tanto para iniciante quanto para avançado. Bom, resumindo, o trabalho à distância funciona assim, desde que você tenha parâmetros, passe os dados para o seu treinador e tenha feedback disso que você está passando. Então, funciona assim, tanto quanto um trabalho presencial, eu diria. Depende da experiência do treinador, isso é o que vai variar. E depende do objetivo que você tem. Se você tem um objetivo audacioso, a chance desse objetivo dar certo é muito maior se você estiver com um treino orientado. A chance desse objetivo dar certo é um pouco menor se você estiver fazendo uma planilha passada de forma geral. E a chance disso dar certo é menor ainda se você estiver fazendo do jeito que você acha que tem que fazer. Então, vale a pena. Se gostou do vídeo, dá um joinha. Lembra, inscreva-se no canal. Todo dia tem um vídeo sobre corrida aqui no canal do Programa Fôlego. Eu sou Enzo Amato, professor de Educação Física. E você acabou de assistir mais um vídeo aqui no canal do Programa Fôlego, certo? Vejo você semana que vem com mais dicas de treino. Agora, vamos lá. Que são duas vezes para subir essa montanha aí e fazer um treino de três horas e meia. Tchau! Tchau!